Provérbios árabes. 1. A água que você não viu não beba. Este provérbio destaca a importância de verificar as informações antes de aceitá-las como verdadeiras. 2. Quando a dor entra na casa, o amor voa pela janela. Isso enfatiza como os conflitos e desentendimentos podem prejudicar relacionamentos. 3. A confiança é como um vidro, uma vez quebrada, nunca mais será a mesma. Este provérbio destaca a fragilidade da confiança e a dificuldade de restaurá-la após ser quebrada. 4. Quem nunca sofreu nunca aprendeu. Isso ressalta a ideia de que a diversidade pode ser uma oportunidade de crescimento pessoal. 5. Aquele que sabe muito fala pouco. Este provérbio enfatiza a importância de ouvir mais do que falar. Provérbios bíblicos. 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11 horas e 1 minuto. Este versículo destaca a importância da fé na vida cristã. 2. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23 horas e 1 minuto. Este versículo oferece conforto e segurança na crença de que Deus cuida de nós. 3. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4 horas e 13 minutos. Esta passagem enfatiza a ideia de que, com a ajuda de Deus, somos capazes de superar desafios. 4. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22 horas e 39 minutos. Este mandamento de Jesus enfatiza o amor e a compaixão pelos outros. 5. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6 horas e 34 minutos. Este versículo nos lembra a importância de viver no presente e confiar em Deus para o futuro. Texto. Nas tradições árabes, os provérbios são frequentemente usados para transmitir sabedoria e lições de vida. Um provérbio árabe popular diz, a água que você não viu, não beba. Este provérbio destaca a importância de verificar as informações antes de aceitá-las como verdadeiras, lembrando-nos de que a credulidade pode levar a equívocos. Outro provérbio árabe diz, quando a dor entra na casa, o amor voa pela janela. 1. A jornada de mil milhas começa com um único passo. Lao Tse. 2. O sucesso não é a chave para a felicidade. A felicidade é a chave para o sucesso. Se você ama o que faz, será bem sucedido. Albert Schieff vai dizer, 3. O maior risco é não arriscar. Em um mundo que está mudando rapidamente a única estratégia que é garantida para falhar é não arriscar. Mark Zuckerberg. 4. A perseverança não é uma longa corrida, ela é muitas corridas curtas, uma após a outra. Walter Elliot. 5. Não espere pelo momento perfeito. Pegue o momento e faça o perfeito. Autor desconhecido. 6. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. Eleanor Roosevelt. 7. Não importa quantas vezes você cai, o que importa é quantas vezes você se levanta. Autor desconhecido. 8. A vida é 10% do que nos acontece e 90% como reagimos a isso. Charles Ruas Vindal. 9. A maneira de começar é parar de falar e começar a fazer. Walt Disney. 10. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Robert Collier. 11. O que você faz hoje pode melhorar todos os seus amanhãs. Ralph Marston. 12. Grandes mentes discutem ideias, mentes medianas discutem eventos, mentes pequenas discutem pessoas. Eleanor Roosevelt. 13. Acredite que você pode, e você está no meio do caminho. Theodore Roosevelt. 14. A verdadeira medida de um homem não é onde ele está em momentos de conforto, mas onde ele está em momentos de desafio e controvérsia. Martin Luther King Jr. 15. O fracasso é a oportunidade de começar de novo, com mais inteligência. Henry Ford. 16. A vida é o que acontece quando você está ocupado fazendo outros planos. John Lennon. 17. Nunca é tarde demais para ser o que você poderia ter sido. George Eliot. 18. A criatividade é a inteligência se divertindo. Albert Einstein. 19. A simplicidade é a sofisticação máxima. Leonardo da Vinci. 26. A paciência é a chave que abre todas as portas da sabedoria. Oliver Wendell Holmes. 27. O segredo de ficar à frente é começar. Mark Twain. 28. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Nelson Mandela. 29. O sucesso não é a chave para a felicidade. A felicidade é a chave para o sucesso. Se você ama o que faz, será bem-sucedido. Albert Schwartz. 30. A mente é tudo. Você se torna aquilo que você pensa. Buda. 31. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Benjamin Franklin. 32. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Peter Drucker. 33. Não espere pelo momento perfeito. Pegue o momento e faça o perfeito. Autor desconhecido. 34. O que você faz hoje pode melhorar todos os seus amanhãs. Ralph Marston. 35. A única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. Steve Jobs. 36. Grandes mentes discutem ideias, mentes medianas discutem eventos, mentes pequenas discutem pessoas. Eleanor Roosevelt. 37. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Robert Collier. 38. Nossas vidas começam a terminar no dia em que permanecemos em silêncio sobre as coisas que importam. Martin Luther King Jr. 39. Não importa quantas vezes você cai. O que importa é quantas vezes você se levanta. Autor desconhecido. 40. A vida é 10% do que nos acontece e 90% como reagimos a isso. Charles Ruas Vindol. 41. O que você é é o que você tem sido. O que você será é o que faz agora. Buda. 42. A verdadeira medida de um homem não é onde ele está em momentos de conforto, mas onde ele está em momentos de desafio e controvérsia. Martin Luther King Jr. 43. O fracasso é a oportunidade de começar de novo, com mais inteligência. Henry Ford. 44. A criatividade é a inteligência se divertindo. Albert Einstein. 45. A simplicidade é a sofisticação máxima. Leonardo da Vinci. Nath Iberts. 48. O fracasso é a inteligência. Que sumerense! 5. O fracasso foi para o fracasso com